e hoje nós vamos fazer explosão com gelo seco é isso aí não tente fazer em casa uma garrafa pega uma garrafa 600 coloca meia água meia água filma aqui maria meia água coloca duas pedrinhas de gelo dá uma olhada para ver se os vizinhos não estão bem e fecha fechou só esperado Hibo é 116.7.8.20 Grasshop Atendaども Também não Não é? Eu acredito sim Boom 3 2 1 Boom Thank you Boom A garrafa já enxura. Um gelo seco. Bomba perigona. Caralho. Isso é engraçado, Ricardo. Tchau, tchau, tchau.